Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Família Arqueira E hoje temos algo especial Hoje a gente vai ajudar o Robin a voltar a andar É isso aí Pra quem não sabe, o Robin infelizmente acabou sofrendo um acidente Machucou o joelho e foi coisa séria Ele teve até que fazer uma cirurgia no joelho e ele não tá podendo andar Tá tendo que usar uma muleta E agora a gente vai ajudar ele a voltar a andar É isso aí O Robin, ele já passou por algumas sessões de fisioterapia Ele tá se recuperando E hoje até ele passou por uma e ele conseguiu dar alguns passos A fisioterapeuta já autorizou ele dar alguns passos em lugares planos Então ele vai poder voltar a andar Só que ele tá com um pouco de medo Ele não tá com coragem de levantar lá Sair andando que nem a gente tá fazendo aqui agora Só que ele vai, a gente vai ajudar, vai dar tudo certo É, só que eu não sei como que ele conseguiu se machucar em pula-pula Isso é muito difícil É, e o engraçado é que o Robin vai voltar a andar agora, né Agora que já tá mais velho, que já era pra saber Mas é que a coisa realmente foi séria Então ele vai ter que voltar a andar com a nossa ajuda Então ele vai conseguir, eu tenho certeza, vai dar tudo certo É, tomara! Então vamos lá pro quarto dele É, só que não esquece, você que tá assistindo Deixa o like, se inscreve no canal da Família Arqueira Ativa o sininho que é muito importante E agora vamos até o quarto do Robin E aí Robin, conta um pouco pro pessoal Como foi a sua fisioterapia de hoje E aí Robin, beleza? E aí, errei Davi Tá preparado? Preparado pra quê? Pra voltar, anda! Então, Davi já deu um spoiler aí do que aconteceu na sessão de hoje na fisioterapia Eu dei meus primeiros passos, já contei pra você, Beto, já contei pra você, Davi Só que eu tô com medo de andar aqui em casa Essa é a real Eu consegui dar uns passos lá sem muletas A minha fisioterapeuta disse que eu posso tá dando alguns passos em lugares planos Mas eu não tô com coragem É, só que a gente vai ajudar você hoje É, Robin, vamos te ajudar a sair da muleta e voltar a andar normal, hein? Ih, mas não sei não Eu tô com medo de andar até com as duas muletas Cagão! Eu tô andando só com uma Com auxílio de uma Pra já ir me acostumando a usar a perna operada Inclusive, olha só como que ficaram as cicatrizes Tem essa cicatriz aqui Essa E essa daqui que já sumiu casquinha Mas essa Ainda possui uma casquinha aqui Mas tudo em ordem por aqui O joelho não tá muito inchado E vamos me ajudar mesmo? Vamos, você vai andar Eu sei que vai ser meio que uma surpresa novamente, né? Você já andava há muito tempo Só que ficou bastante tempo só com auxílio da muleta Toda vez, toda vez E agora você vai conseguir É, eu fiquei um mês andando de muleta E na real nem andava muito Ficava o tempo todo deitado, sentado O bezerro estava deitado E aí, só levantava mesmo quando precisava E sempre com a ajuda da muleta, né? É, mas agora pelo jeito já tá melhor Conseguiu dar uns passos lá E aqui o lugar é plano Vai dar pra você andar de boa e tal É, eu tô conseguindo Flexionar melhor aqui o meu joelho A extensão também tá muito boa Então, eu tô me saindo muito bem aí nessa recuperação E já que vocês falaram como me ajudar a andar Eu quero ver Tá precisando de uma forcinha mesmo Robin, então já pode colocar o tênis Vai dar tudo certo Cara, eu não sei Pra gente vai ser algo normal Mas pra você que já tá um bom tempo sem andar Vai ser uma novidade É, eu tô até um pouco com medo, ó Eu não tô mais usando as duas muletas Agora eu tô usando apenas uma A minha perna operada é essa A perna direita E a única muleta que eu tenho que usar Ela fica do outro lado Do lado esquerdo Então, eu tenho que colocar a muleta A perna E tentar andar normalmente Mas com o auxílio de apenas uma muleta É, mas então vai Vai, tá conseguindo aí, ó Tá dando, tá dando É, mas com a ajuda da muleta É o auxílio da muleta Eu vou pegar o elevador ali A gente vai lá pra sala Eu acho melhor pra gente tá treinando lá, né? Quem sabe andar aí sem essa muleta Estamos aqui na sala Tô muito animado O Beto e o Rei Davi falaram Que vão me ajudar a dar meus primeiros passos Eu já fiz isso lá na fisioterapia Mas desde que eu cheguei Eu não tentei andar Porque eu ainda tenho muito medo Depois que eu tirei uma muleta Comecei a andar apenas com uma Me sinto mais confiante Pra usar a perna que eu fiz a cirurgia Mas eu ainda tenho medo Pois eu fiquei um mês Sem estar usando a perna direita E agora começar a andar Normalmente vai ser um pouco complicado É, e a gente vai ajudar você Espero que você volte a andar Ó, eu tenho certeza que vai dar tudo certo Se você conseguiu dar os passos lá Eu acho que aqui você vai conseguir voltar a andar Vai ficar de boa, vai ficar de boa Eu consegui dar os passos sem nenhuma muleta por lá Então eu tô bem animado Eu tenho que fazer o movimento Como se eu estivesse andando mesmo E isso é complicado Porque eu fico praticamente o dia todo com a perna estendida Sempre fazendo exercícios E aí, agora que eu tô aprendendo a andar Eu fico com ela muito esticada E eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó Tenho que dar uma dobradinha aqui no joelho Uma pequena flexionada Porque é assim que a gente anda, né? É, só que... Vamos ver, cara Ó, com a muleta eu já vi que já tá até melhor, né? Ele só tá usando uma muleta já dá pra ver que tá melhor Só que andar que é a questão Sem nenhum suporte Então, eu vou tentar usar mais a perna do que a muleta Mas eu precisar de sua ajuda, Beto Porque aqui, ó Usando a muleta, Davi Eu tenho que colocar a muleta primeiro E depois a perna Aí, com a sua ajuda, Beto Eu vou tentar colocar a perna Depois só dar um pequeno apoio com a muleta Beleza É, e eu não vou poder te ajudar Porque eu não tenho perna Eu vou ficar sem parar aqui Não, não Beto vai me ajudar aqui, vai Eu vou motivacionar Ó, eu acho que de muleta dá pra você ir de boa por enquanto, né? Vamos ver Ó, como eu disse Eu vou tentar colocar a perna E não a muleta primeiro Vai, vai Caindo Eu tô usando a muleta como apoio Porque eu tô com medo de cair, né? É É, mas tá conseguindo Caindo de boa Vai com cuidado Bem lentinho, né? Da vez Aí, acho que aqui já tá bom Já Vem pra cá, vem pra cá agora Vai dar volta? Vamos voltar agora Vai, vai Vai Ó, vou colocar a perna primeiro Cara, parece muito que não tem nada Só que Realmente essa perna não tá normal, cara Isso é muito estranho É, só que eu queria dizer uma coisa O Beto é com segurança Porque ele tá segurando o Robin Ele ajudando um pouco Meu Deus, que piada foi essa? Essa piada já foi horrível Depois dessa piada Vou voltar a andar agora O quê? Vai ver Mentira Robin, tenta Tenta, vai Vamos ver se vai dar certo Sem a muleta? Sem a muleta Deixa que eu vou até seguro aqui Calma aí, então Vem aqui comigo Vamos tentar primeiro Vamos tentar primeiro sem a muleta Mas com seu apoio Vai, eu vou ficar com a muleta aqui no braço mesmo Mas eu preciso Calma Vamos ver Vamos ver Não Tá indo De volta De volta aí De volta Tá tudo certo E é mais que tá doendo ou não? Não, não tá doendo Mas o medo que atrapalha mesmo Porque um mês você que tá usando a perna Vai Agora eu vou tentar Ó, sozinho agora Se você for cair eu corro pra te ajudar Não Não Cair o quê? Cair eu não vou cair não É muito importante manter a postura, né? Nesses primeiros passos Tem que manter a postura Olhar pra frente E agora caminhar Chegar até o Davi é a minha missão Meu Deus Vai Vai, vai que você consegue, cara Ele tá indo Meu Deus Robin, ó Tô aqui atrás com a muleta se precisar Vou bem devagar Calma Tá conseguindo, cara Você tá conseguindo Eles já chegaram Olha E você sente, sei lá A sua perna meio estranha Porque você tá tendo que deixar o peso nela ou não? Então, eu não tô sentindo nada estranho Na verdade eu tô me sentindo até normal Que eu tô usando a perna Isso é muito bom Mas tem uma coisa estranha Eu falei que eu tenho que dar uma pequena flexionada assim, né? Quando eu vou dar um passo E quando eu vou fazer isso aqui Eu sinto que tá puxando, sabe? Como se tivesse enferrujado Vem que tá mesmo, enferrujado Mas tá voltando Mas com o tempo isso fica normal Porque faz um mês que eu fiz a minha cirurgia E finalmente eu tô conseguindo dar os meus primeiros passos E teve que fazer a fisioterapia também Porque eu acho que senão você ia acabar esquecendo Como mexer a perna Até se ficar sem mexer Faço muitos exercícios Todo dia eu faço exercício em casa Faço na fisioterapia E, mano, isso aqui tá sendo muito louco, velho Sério Porque eu consegui dar os primeiros passos Na sessão de fisioterapia Inclusive eu subi escada Então eu também quero tentar isso agora Porque os primeiros passos eu já consegui A escada eu acho que já é demais Tá conseguindo andar Claro que tá lerdo e tal Mas já tá conseguindo andar Sem precisar de um suporte Mas a escada eu acho que já é demais Mas eu subi a escada lá E, cara, é muito fácil Tipo, eu tenho que colocar a perna E dar impulso com a outra perna Que eu não fiz a cirurgia, entendeu? Não, tipo, eu consigo entender Mas sei lá se você vai conseguir Eu vou chegar até a câmera agora Eita Vai Devagar Já imagina lá Tô brincando, tô brincando Não vou fazer nada não Aê, mano Que fera Deixa o like no vídeo, hein Mas eu vou tentar subir a escada ali, hein Vai, quero ver Assim como eu fiz lá na fisioterapia Eu vou fazer aqui Com muito cuidado Sem pressa Olha, eu não me responsabilizo de nada Eu sei lá se vai dar certo Não, torçam por mim Vocês falaram que iam me ajudar E agora tá falando que vai dar certo Ah, vai dar certo Não, pode ajudar Só não tô falando que vai dar certo Vamos lá, então O Robin disse que ele vai subir as escadas Mas eu acho que vai dar certo Porque ele já tinha feito na fisioterapia E deu Olha, como o David disse, né Ele já fez lá Esse teste de escada na fisioterapia Essa aqui não é a mesma Que ele utilizou, é claro Só que provavelmente vai dar tudo certo Eu tenho certeza Ele consegue E se não tiver dando Se ele achar que tá perdendo equilíbrio Ou coisa do tipo Não vai conseguir Ele pode segurar aqui no corrimão Vou até avisar pra ele Aí vai dar tudo certo Eu tenho certeza Segura no corrimão Se você achar que vai dar errado Porque a gente vai tentar segurar Se você não conseguir segurar No corrimão A gente vai tentar te apoiar Mas vê se você consegue Então se você quiser Pode subir e andar comigo Porque eu aprendi, ó Coloca a perna operada E aí eu dou um impulso com essa perna, ó Vou até segurar aqui, ó Entendeu? É Não sei se vai dar certo Cara, vai Pode continuar Agora Vai Você é corrimão agora Vai com cuidado Vai com cuidado Nossa Eu acho que tá conseguindo Você consegue manter a perna Eu acho que o degrau já chega, ó É, aqui tá bom É Agora Dá pra descer Conseguiu, cara Conseguiu Pra descer Ah, desceu Acho que vai ser pior Descer a mesma coisa A perna boa Ela que faz todo o esforço Aqui, ó E assim eu vou descendo Nossa, tá conseguindo Vai Eu vou tentar subir mais uma vez Que eu agora tô Um pouco mais confiante Porque eu acabei de dar os primeiros passos Vocês sabem, né Que eu tava com muito medo De tirar a muleta Mas É, e pra gente Tipo, que já tá andando normal Tem um bom tempo assim Não ficou lesionado Parece algo, sei lá Normal Mas Cara, ele tá muito tempo Sem poder andar de boa Assim Agora eu quero tentar outra coisa aqui Eu também não posso fazer uma coisa Alguns movimentos são proibidos Tipo, isso aqui, ó É Virar assim o joelho Com força Eu não posso fazer Eu fiz aqui com o meu joelho Que não foi operado Então eu tenho que esperar um tempo Tenho um tempo de recuperação E pra eu ficar 100% mesmo Eu acho que é um ano Nossa, é bastante tempo É Mas já tá começando a surgir aqui de novo O Robin Sim Logo, logo eu tô correndo E Vamos pra cima Agora Mais uma vez aí Ó Agora eu já tô mais confiante Acho que eu nem vou atrás Eu acho que você consegue Eu acho até que eu consegui pegar o impulso Nossa, calma Calma Também é demais Ele tá conseguindo Vou descansar agora Ó, fazer daquele jeito que eu tava fazendo agora Vai Agora de novo Assim Assim eu acho que tá tranquilo Não, não, Robin Acho melhor não continuar assim não É perigoso, cara Toma cuidado Vou descer Porque Parece normal Mas eu fico muito cansado Porque eu esforço muito a outra perna Não sei Eu fico cansado É, eu imagino Eu imagino Pra descer já tá Tudo bem E Esse jeito que eu tô descendo aqui É como eu tava descendo Antes de fazer a cirurgia Antes De tá Recuperando aí da lesão, né Mas É Consegui Deu certo Deu certo, cara Deu certo 王 Aplausos Aplausos Tchau.